Eu sou o Ender Silva e eu tenho uma coisa pra falar pra você agora que está assistindo esse vídeo. Uma vez eles perguntaram pra Jesus quando seria o fim dos tempos e Jesus ele disse no fim dos tempos haverá fome, terremotos, maremotos, guerras e rumores de guerras, pestes, filhos contra os pais e os pais contra os filhos. E é exatamente tudo isso que você tem visto na televisão nesses últimos anos. Nesses últimos anos as mães estão matando seus filhos, as mães geram seus filhos, elas fazem o que tem que fazer na noite e daí nove meses elas geram seus filhos. E aí aquelas crianças nascem indesejavelmente e elas pegam suas crianças e os matam. Algumas delas até criam essas crianças por um determinado tempo, mas elas não tem preparação psicológica, elas não tem preparação emocional e elas acabam matando as suas próprias crias, simplesmente por maldade, crueldade, simplesmente até mesmo pelo prazer. Tem alguma dessas mães que criam seus filhos à espera de chegar naquele determinado ano, ela os matar só pelo prazer de matar, pela sede, pela vontade de matar uma criança, um indefeso, um inocente, uma pessoa que não sabe se defender. Há muitas mães que estão gerando crianças para fazer exatamente isso e há pais também, que não vê a hora dessa criança completar seis meses ou um ano de idade para começar a violentá-la, para começar a estrupá-la, violentá-la, bater e causar até hematomas e fazer o escasseio com essa criança. Esse é o tempo que Jesus disse, aí está o fim. Há muitos filhos também que não vê a hora dos pais morrerem, mas como os pais não têm problema de saúde, então eles mesmos estão matando os pais, pegando os velhinhos e matando a facada, a machadada, a tiros, enforcando, asfixiados, estão matando-os com veneno, estão matando-os velhinhos de todas as formas. Isso Jesus disse, é o fim dos tempos. E quando você liga a televisão também, você encontra a fome que está assolando o mundo, pessoas que estão chorando. Não precisa olhar para a África, vamos olhar aqui para o nosso próprio país, para o nosso Brasil, onde nós temos vários lugares aqui no Brasil, na Bahia, nós temos muitos lugares também em Minas Gerais, as pessoas que passam fome, as pessoas que estão esfomeadas, elas não têm o que comer, pessoas raquíticas e magrelas, pessoas com várias doenças, no Vale do Jequitinhonha é um deles, pessoas com doenças, pessoas frágiles, raquíticas, peles e osso que estão ali à beira da morte. E quando você vê, você liga a televisão, você vê maremotos e terremotos, aquele maremoto em 2006, 2004, me parece, não foi o suficiente para você colocar a sua cabeça no travesseiro e começar a pensar que Jesus Cristo está às portas, aonde o maremoto matou mais de 200 mil pessoas, não foi o suficiente para você saber que Jesus Cristo está às portas e que talvez Jesus Cristo já passou da hora de vir, mas ele está fazendo hora extra, ou sei lá, ele está te dando um tempo a mais para você se converter, para você se consertar na presença dele. Você não está observando que o mundo está em guerra constantemente, Iraque está em guerra com o Afeganistão e vice-versa, Estados Unidos tem guerras, às vezes você imagina que a guerra só é guerra de derramar sangue, mas existem as guerras psicológicas, as guerras emocionais, as guerras frias, que é a chamada, essas guerras de conflitos governamentais, eu não vou te vender produto e você não vai me vender produto e fica com essas guerras econômicas. E também tem os vírus que Jesus disse que a peste nós estamos vivendo aqui agora, no período do coronavírus, vírus da China, ou Covid-19, eu não sei que tipo de nome você quer dar essa porcaria desse vírus, mas a verdade é que todos os três nomes vieram da China. Muitas pessoas não querem que nós falamos que os vírus vieram da China, mas veio sim, veio da China sim. Pois bem, tudo isso está acontecendo para que você possa prestar atenção no acontecimento, para que você possa ver que Jesus Cristo está às portas. Você não está observando isso? Você precisa ver o que mais para você saber que Jesus Cristo está às portas, meu camarada. O povo de Noé estava vendo o homem construir a arca, estava vendo o homem carregando madeira, pregando 24 horas, aquele trabalho incansavelmente, Noé trabalhando anos e anos para construir aquela arca, e aquele homem pregou 120 anos, que iria chover, vai chover, vai chover, vai chover, e eles não acreditavam, mas quando foi um dia, aquela porta foi fechada e não foi Noé que fechou aquela porta. E aí começou a chover, gotas enormes de água batiam do céu no chão, que fazia buracos e águas também levantavam do chão. E aí eles foram correr para onde? Eles foram atrás da grande arca, do grande barco, e eles foram atrás do anjo, foram atrás do homem por nome de Noé, aquele homem que estava anunciando que aquele dia chegaria, mas eles não deram crédito, vamos usar nossas prostitutas, vamos beber, vamos comer, vamos jogar, vamos divertir, vamos para a balada, vamos fazer besteira, é, porque nada, esse velho aí está de barriga cheia, esse cara aí não sabe o que fala. Mas chegou o dia, meu amigo, em que a porta foi trancada e quando eles, quando eles bateram, não abria a porta. E a água subindo e eles desesperados, até que chegou o momento que não tinha mais força para nadar, porque choveu 40 dias e 40 noites, ninguém tem braço para nadar esse tempo inteiro, sem comer, sem beber. Então, meu chapa, todos eles morreram e só salvou aqueles que creram no Evangelho, que creram na palavra de Deus. E aí você pode estar agora, talvez, despercebido ainda. Se você continua despercebido, meu camarada, eu quero, sinto muito em te dizer, mas você está vivendo o que Sansão viveu. E não sabia ele que o Espírito Santo já havia saído dele. Se você não ficou comovido, se você não ficou pensativo com essas palavras que eu te falei, que não são minhas, mas são palavras bíblicas, se você não ficou tocado com essas poucas palavras que eu te disse, você precisa buscar o Espírito Santo, porque ele já se foi de você. Você só está andando, como Sansão, só tinha corpo, só tinha músculo, mas ele não tinha mais força, estava fraco, não tinha a presença do Espírito de Deus dentro dele. E às vezes você pode estar até bonito, forte, musculoso, porque você vai à academia, gosta de malhar, para mostrar para todo mundo que você é o mais bonito, é o mais malhadinho, mas tudo isso vai ser comido por bicho, tudo isso vai ser destruído, vai virar pó, vai virar merda, talvez você vai morrer num lugar onde você nunca imaginou, talvez o seu corpo vai cair de um prédio onde você nunca imaginou, vai bater no chão, vai explodir, talvez você vai sofrer um acidente de carro e esse corpo bonito que você anda endeusando tanto, isso vai ser acabado, vai ser destruído e você vai perceber que realmente você perdeu tanto tempo dentro de uma academia, dentro do bar, dentro do campo de futebol, nos bares jogando snucas, sei lá onde você passa a maior parte do seu tempo e vai vir o arrependimento porque você deveria ter dado oportunidade para Deus trabalhar dentro de você, mas você nunca deu, você estava sempre ocupado com os filmes, você estava sempre ocupado com a internet, sempre ocupado em responder mensagens de amigos aqui, amigos ali, pessoas que talvez você conheceu ontem, você precisa ficar 24 horas online para essa pessoa ver que você está interessado nela, e aí você ficou interessado nessa pessoa e aí ficou perdendo tempo, tempo e tempo e quando foi um dia você abriu o whatsapp e percebeu que você foi bloqueado porque aquela pessoa te achou muito chato, te achou muito enjoado, muito nojento, talvez é o que você está achando de mim nesse vídeo aqui nesse momento, mas eu quero te dizer uma coisa, é nesse vídeo que eu estou aqui para te orientar, para alertar a você, para você preparar a sua vida, preparar a sua alma, porque a qualquer momento Jesus Cristo virá nas nuvens, e aí meu chapa, não haverá mais oportunidade para você, a oportunidade é esta agora, aceite Jesus ou conserta e volte para os caminhos do Senhor para você ter certeza e garantia da sua salvação. Um abraço a você e até mais, se for possível curte o vídeo, se for possível inscreva-se no canal WS9 Wender Silva. Um abraço a você e até o próximo vídeo.